Se eu tenho a ti, eu tenho o todo Se eu tenho a ti, eu tenho o todo Se eu tenho a ti, eu tenho o todo Se eu tenho a ti, eu tenho o todo Meu amado, meu tesouro fora de ti Nada deseo, Senhor Se eu tenho, se eu tenho a ti Eu tenho o todo Meu amado, meu tesouro fora de ti Nada deseo, Senhor Se eu tenho, se eu tenho a ti Eu tenho o todo Meu amado, meu tesouro fora de ti Nada deseo, Senhor Se eu tenho a ti, eu tenho o todo Meu amado, meu tesouro fora de ti Nada deseo, Senhor Cristo, Jesus Eres mi plenitude Cristo, Jesus Eres mi plenitude Cristo, Jesus Eres mi plenitude Oh, Cristo, Jesus Eres mi plenitude Cristo, Jesus Eres mi plenitude Cristo, Jesus Eres mi plenitude Eres mi plenitude Eres mi plenitude Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesouro fora de ti Nada deseo Nada deseo, Senhor Se eu tenho, se eu tenho a ti Se eu tenho, se eu tenho a ti Lo tenho todo Meu amado, meu tesouro Fora de ti, nada deseo Senhor, se te tenho Deus Se te tenho a ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro Fora de ti, nada deseo Senhor, Cristo Jesus Eres mi plenitude Cristo Jesus Eres mi plenitude Cristo Jesus Eres mi plenitude Cristo Eres mi plenitude Eres mi plenitude Cristo Jesus, Eres, 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 Eres mi plenitude Cristo Jesus Eres mi plenitude Não há nada melhor Que tu, meu Deus 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 Não há nada melhor Não há nada melhor que tu, meu Deus 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 Não há nada, não há nada melhor que tu, meu Deus Não há nada melhor que tu, meu Deus Se te tenho, se te tenho a ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro, fora de ti Nada deseo ser eu Se te tenho a ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro, fora de ti Nada deseo ser eu Se te tenho a ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro, fora de ti Nada deseo ser eu Se te tenho a ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro, fora de ti Nada deseo ser eu Nada deseo, nada deseo Nada deseo, nada deseo Nada deseo ser eu Nada deseo ser eu Nada deseo ser eu Nada deseo ser eu Nada deseo ser eu